Olá pessoal, vamos dar sequência aqui no nosso projeto, onde nessa videoaula a gente vai continuar com o formulário de login. Então uma vez feito o cadastro de usuários, de login de sistema, a gente tem que validar o login antes de iniciar o sistema. Então na hora que eu executo aqui o sistema, pessoal, veja só o que acontece, ele chama a tela principal do sistema para mim. Não é essa tela que eu quero agora, inicialmente. Porém vamos fazer com que seja chamada ao invés dessa tela aqui do sistema, a tela de login, para só então liberar essa tela. Então o primeiro passo, não sei se vocês se lembram, a gente já criou o cadastro de login. A gente criou já o formulário de login, que é esse daqui. Então agora a gente vai ter que fazer essa ser a nossa primeira tela para executar o sistema. Então como eu vou fazer isso? Aqui no nosso pacote, eu vou no pacote que tem o nome do projeto, aqui, vídeo projeto, e vou alterar. Ao invés de ser o form principal, eu vou comentar esse código aqui, eu vou alterar para isso daqui. Olha só. Vou alterar para frm login. Opa. Frm login. Vou chamar ele de frm new. Fazer um set visible para ele, né? Pronto, set visible. Pronto. Pronto, agora a hora que eu iniciar o meu sistema, a primeira tela é essa. A gente vai digitar aqui o login, por exemplo, e a senha, e na hora que clicar em logar, ele vai efetuar o login. Então a gente vai programar esse formulário aqui agora. Bom, esse formulário aqui, pessoal, não tem muito segredo, tá? Eu tenho já a tabela aqui no PostGri. Com os meus usuários já cadastrados, que a gente fez o formulário na aula anterior. Então, aqui está o meu login, ó. Você vê, eu já tenho. O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente chamar a conexão e comparar se o usuário, se o nome do login e a senha é igual. Então, eu libero acesso, caso contrário, não. Bom, vamos lá. Como fazer isso, então? Aqui dentro do cancelar, a gente vai fazer system.exit. Qual que é a diferença entre system.exit e dispose? System.exit fecha o sistema todo. Dispose somente a janela que está em questão. Então, aqui, na hora que eu logar, se eu não lembrar a senha, eu cancelar, eu vou fechar todo o sistema. E aqui... Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui o tamanho do botão. E aqui no meu logar, eu vou realizar as comparações. Então, aqui, nesse formulário, eu não vou trabalhar com o MVC, por ser um formulário simples. Se quiser, pode trabalhar. Mas eu vou fazer de maneira diferente. Vou chamar o meu conecta-banco. Vou chamar ele de com new conecta-banco. Aliás, de conex. Certo? Aqui, ao iniciar, eu vou fazer a conexão com o banco. Conex.conecta. Conexão. Certo? E aqui, no meu botão logar, eu vou fazer o seguinte. If. Olha só. Antes do if, aliás... Espera aí, que eu já estou pensando lá na frente, pessoal. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o conex. Ponto executa SQL. E vou passar um select para ele. Select asterisco from login. Where o quê? Qual campo? Where o login Seja igual ao a string passado. Então, jtest field nome.getTest. Pronto. Feito isso, eu vou setar... Vou fazer assim, ó. If. Conex. ResultSet. First. Então, quer dizer, se eu conseguir selecionar alguma coisa desse ResultSet, quer dizer que ele vai logar. Então, ele passa. Certo? É porque existe esse nome lá. Aliás, vamos fazer isso daqui diferente. Olha só. Posso ter dois nomes iguais. Eu posso. Ponto first. Está aqui, corretinho. Tiro o insert. Ctrl Shift F. Então, vamos pôr aqui. Ctrl Z. Deixa eu ver aqui. O que é que eu prontei? Ah, tá. Tem que apagar esse cara. Esse cara. Pronto. Se eu... Estiver na primeira posição, Aqui eu vou fazer o quê? If. Agora sim. Conex. Quer dizer, eu posicionei o ResultSet. O que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa. Selecionei o registro pesquisado. E agora eu vou fazer a comparação. Selecionei o nome da coluna. Vejam só. Se ele já conseguiu selecionar o login, ou seja, o nome do usuário, é porque esse usuário existe. Agora eu tenho que ver se as senhas correspondem. Então, eu vou pegar essa senha aqui. Então, get senha. Certo? E vou comparar. Ponto equals. Que é para comparação de string. O que? O jteste. O jpassword senha. Ponto get test. Certo? Então, eu vou fazer uma comparação. Caso dê certo isso daqui. Caso dê certo, ele vai chamar o formulário principal. Então, frm principal. Olha aí. Fiz frm. Cadê? Login, produto. Frm. Só um segundo que eu não me lembro o nome do nosso... O formulário principal, frm... Ah lá. O principal, né? Não tem frm. Principal. Então, eu vou chamar o formulário principal. O meu filho da camada de visão. Vou chamar de frm, que vai receber new. Frm principal, ponto e view. Frm, ponto. Set visible, true. Então, aqui ele faz a chamada do meu. Então, quer dizer, se eu desistir o usuário e a minha senha for a mesma, ele vai abrir o formulário principal. Quer ver? Vamos dar um F6 e vamos verificar. Vamos pôr lá. Neno, a senha é 777. Na hora que eu logar, ele não loga. Tá, jóia? Agora vamos ver como está aqui. Neno, senha 1, 2, 3. Vamos verificar. Neno, senha 1, 2, 3. Pronto. Abriu o formulário principal. Então, aqui está feita a primeira parte do login. Aqui a gente pode apagar. E aqui a gente pode colocar um else. E fazer um joption.pn. Ponto show message dialog. E jogar a seguinte mensagem. O usuário ou a senha ou a senha não corresponde. Pronto. O usuário ou a senha não corresponde. Certo. Vou salvar. E agora está feito o meu formulário aqui de login, já liberando o login. De maneira bem fácil, simples e rápida. Vamos executar aqui. Vamos colocar errado de novo. Agora vamos ver. Opa, usuário e senha não correspondem. Se eu colocar certo. Está lá, abriu. Vamos tentar com outro usuário para vocês verem. Vamos ver aqui. Um mar. 1, 2, 3. Mar. 1, 2, 3. Logo. Vamos tentar aqui errando o nome do usuário. Em vez de mar, vou colocar dois er. 1, 2, 3. Ele não loga. Certo? Aqui para dar certo esse daqui de não logar e ele colocar a mensagem, a gente tem que aqui colocar a mesma mensagem aqui no cat. Pronto. Agora, olha só. Eu vou errar de novo o nome. Mar. 1, 2, 3. E vou logar. Opa, usuário e senha não corresponde. Então, ficou certinho. Está feito aqui o login, o formulário de login do nosso sistema. Essa aula de hoje foi simples. Espero que todos tenham gostado. Na próxima videoaula, damos sequência aqui, já passando para as permissões. Dando início às permissões. Vou dar mais um bom final de semana a todos. Espero que todos estejam entendendo as videoaulas. E caso não estejam entendendo, poste as videoaulas que, à medida do possível, eu vou estar respondendo. Curta lá a nossa fanpage do Java Plugados no Facebook. Quem não é inscrito no canal, que está acompanhando, se inscreve, ajuda a divulgar, gente. Eu agradeço muito por isso. Até a próxima videoaula. Tchau. Tchau. Tchau.